Canal DJ Civaldo Estúdio E me prenderam no currar Sem nada de pra comer Sou um boi velho e cansado Nem água tem pra beber Me pude trabalhar tanto Fui jovem no meu canto E ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pro matador Escutam essa polêmica só pra mim Pra levar pro matador Eles não tem sentimento Esse é o malhamento E quem tanto trabalhou Estão enxergando, enxergando Eu novo fui boi de carro Já cortei terra e ará Ajudei o meu patrão A ver seu filho covado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu O matador e o derramado Bora ver Vem escutar minha história Vai chorar como eu chorei Ao saber que você morou Porque eu te ajudei Depois de fazer o chivar Mas sim eu morro Nas terras que trabalhei ancem Ai, oh, que faria Novamenteista E colourp impressive Mas vai ser um pouquinho Que colorpice Não é irre戲 Ela é boa demais, na cama me satisfaz Mas quando quer me bater, me enlouquece e me casou Quando faz amor gostoso, a cama fica molhada Me sinto suor cheiroso, no meio da madrugada E o mel dessa menina, é tão fogata nos carros Quando eu mexo em cima, ela vai mexer no bate Sem querer me dominar, fazendo as coisas que eu faço Isso me alucina, sou seu homem, sou seu macho E o mel dessa menina, é tão fogata nos carros Quando eu mexo em cima, ela vai mexer no bate Sem querer me dominar, fazendo as coisas que eu faço Isso me alucina, sou seu homem, sou seu macho E do jeito que ela rebola, suas peças vão cair Meu Deus, é que vira na hora que eu quero assistir Sua fé é só um camão, o seu sinto em três vezes Meu Deus, é que vira na caixinha, sou seu macho E o mel dessa menina, é tão fogata nos carros Quando eu mexo em cima, ela vai mexer no bate Sem querer me dominar, fazendo as coisas que eu faço Isso me alucina, sou seu homem, sou seu macho E o mel dessa menina, é tão fogata nos carros Quando eu mexo em cima, ela vai mexer no bate Sem querer me dominar, fazendo as coisas que eu faço Isso me alucina, sou seu homem, sou seu macho Comar o DJ, esse mal de estúdio é o melhor que tá tendo Agradecer o patrocínio aqui do nosso amigo Israel Ramos Produtor de Avento, tamo junto meu velho Minha amiga Nalvona, comendo água Deixa mais um, Leozinho Bora, Filosão, tamo junto Bora, Didi e Daniel, ser a dupla Agradecer o patrocínio aí do nosso amigo César Ramos Comendo água, valeu César Alô, Filosão Amiga Israel Segurança A gente de portaria e vigilância Patrocinando essa live bacana Agradecer também Lava Rápido do Ritão Lá em frente ao cemitério Nossa amiga Carol Pede cura e manicure ao vivo Chama Nosso amigo Clício do Dadação Comendo água Chama Bora, Pedro Sena Vamos lá, Rosão Em pé de Rônia Queiroz Vai lembrar os velhos tempos Valeira Sama Rocha Bora, Lindo Ezequiel Passeio Bora, Daiane Bora, César Ramos Lá em Brasília DF Vamos juntos Vem cá pra ver Bora, Luiz Cláudio Meu parceiro Vamos juntos Vamos juntos Matinho Márcio Meu tio Vem do pré-mercadinho aí Bora, Tássio Mulher bonita e formosa Fez o perfume da flor Seu corpo touro e bem feio Densa Faço de tudo na vida Para ganhar seu amor Eu me tornarei sopredor Se você não me quiser Mas estando a seu lado Só faço o que ela quer Faço de tudo na vida Essa é a mulher Oh, yeah Seus abraços e derriso Me deixam realizar No dia que eu não te vejo Vou me ver apaixonar Para mim não tem perdão Se te ama por pecado Oh, yeah Por essa menina E do corpo de Israel Enfrenta até uma guerra Para ganhar seus beijinhos Se preciso brinco e marco Pra não perder seus carinhos Oh, yeah E do corpo de Israel Só lembrando que daqui a pouquinho Tem Josivaldo do Acordeon Né? Osão Raio Cordestre Em seguida tem Douglas Acordeon E a Vanilson Tem o Raio da Acordeon Galera do Top Massa aí também Em seguida Daqui a pouquinho também Em seguida deles aí Tem DJ e Tiaguinho Gostando pra atorar Chega até em ver Fafá cantou junto E misturado também Tem o Raio da da Sonfona Tem muita coisa boa hoje aí, viu? Daqui a pouquinho Minha amiga Tiaguinha Canta um aí, viu? Aquela lá, viu, peixe? Ui, nega Só tem que Douglas Acordeon Também mandou uma cerveja Pra nós aí, patrocínio Valeu, Douglas Alô, Eric cantor É nóis Valeu, Corujinha Agradecer o patrocínio especial De nosso amigo O Vale Fibra De Longar Bahia Ai, eu choro Patrocínio especial Também nosso amigo César Ramos Comendo água Sidney de Souza Nossa amiga Israel também Vigilante de portaria Patrocina na live Patrocina na live aí, viu? Também tem o patrocínio aí De nosso amigo Danielson Cantor E Shibileno Empresário da banda Top Massa Valeu, Shibileno Galera, vamos patrocinar a live aí Vai aí Manda o menino levar lá, Navona Que eles bebem Vai, Navona Pode entrar, Navona Essa daí é a sogra do Leo Minha amiga, Navona A rocha, Navona Arrocha, Navona Ah, repete Muito bom, muito bom Bora, DJ Canal DJ Silvaldo Estúdio A galera tá na live aí Para tudo não, meu Bora, Luiz Bora fazer mais um aí Chama outro cabo aí Vamos simbol Vamos fazer a galera lá Vamos fazer a saideira aqui Tem muita coisa Não a gente pode enrolar não Vamos A chuva bateu na teira Eu vou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto Inundou meu coração Chuva grossa de saudade Enchete de solidão Eu mergulhado no amor No oceano de paixão Uh, 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 uh Uh, 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 uh E brincando com a saudade Dentro da minha janela Chuva molhando a cidade Tudo ao rio Enchurada de tristeza Caindo no meu olhar Coração nasce certeza Suspira pra não chorar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Bate assim meu coração Igual barulho da goteira Lágrimas de solidão Chuva, pinga a noite inteira A chuva passa depressa Acorda em minha saudade E a chuva desce meu fim No sol da felicidade Uh, 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 uh Uh, 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 uh Chuva molhando a cidade Chuva molhando a cidade Um enchurada de tristeza Caindo no meu olhar Coração nasce certeza Suspira pra não chorar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tudo ao rio Bate assim meu coração Igual barulho da goteira Lágrimas de solidão Chuva, pinga a noite inteira A chuva passa depressa Acorda em minha saudade E implando esse meu peito No sol da felicidade Uh, 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 uh Uh, 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 uh Para Rogério Sena Valeu galera Valeu galera Vocês vão curtir agora Canal DJ Civaldo Estúdio